Olá! Eu e meu irmão temos sozinhos em casa e decidimos que vamos passear para a baixa ou para algum sítio com o meu cão. E depois nem que ir ao shopping buscar uma encomenda e estudar. Acho que isto são os planos de hoje. Está a gravar? Olá! Agora nós vamos passear com o cão. Que bom! Olha nem isto! Olha como eu gosto! Que lindo! Olha lá mesmo fofito! Ali é a torre dos clérigos só que nós não estamos a conseguir arranjar alguma então estamos a ver para onde é que vamos. Olha que lindo! Olha que lindo! Está tão lindo! Arranjámos lugar e viemos a andar até à Primoz e agora vamos lançar a grande crepe e o Mogli está aqui, a portar-se super bem sentadinha ao nosso lado. Depois vamos ao Portozol. Vamos ver aqui o Portozol porque agora é tipo às 3 da tarde e e rezar que o carro se proteja lá. Mogli! Vamos embora? As pessoas estão a ouvir as gaivotas todas é que nós estamos tipo a ser encantadores de gaivotas e agora estamos à espera do Portozol O sol apareceu entre as nuvens! Acho que está a ser giro! Não podia ter um fim de semana melhor! Ok, então Alves, o que achaste do dia? Eu acho que o dia foi bastante interessante e agora até no final perdemos um semáforo Parece que foi o mesmo propósito nós íamos apanhar o semáforo e depois não apanhámos ficou vermelho do nada e foi lindo! Nós fomos sentarmos o Mogli sentou só olhar para o pôr do sol parece que ele tinha entendido o que é que nós estávamos a fazer Pronto! E agora vamos para casa e depois demos o salão com os atletes É isso! Por favor, observe a minha mão quadra mesmo! A 300 metros! Ok, será que este vlog vai ser o tempo todo eu a conduzir? Se calhar! Ok, eu vou agora para o ginásio Agora estou inscrita em dois ginásios em Coima no Porto por isso eu tenho mesmo que ir ao ginásio Imaginem, qual é que acham que é o mês que o ginásio está mais vazio? Ok, depois eu fiquei demasiado nervosa e tive de julgar mas eu estava a dizer qual é que será o mês que as pessoas tipo, vão mais ao ginásio aliás, qual é o mês que o ginásio está mais vazio? Porque eu acho que as pessoas, tipo ok eu acho que as pessoas, imagina em Setembro toda a gente se inscreve é tipo, ok, este verão não foi o meu melhor mas eu vou me inscrever e vou começar já em Outuro as pessoas ainda estão mais ou menos consistentes a partir de Novembro não tipo, está frio, está a chover as pessoas não querem mais sair de casa ainda falta mesmo tempo para o verão tipo, falta boa tempo opá, eu penso que dezembro, janeiro, fevereiro está vazio a partir de Março começa a ficar outra vez de sol oh meu Deus tipo, está a se aproximar o verão se calhar é só a partir de Maio as pessoas são tipo, mega consistentes para tentar compensar algo que não fizeram nos outros meses todos anteriores e isto é um ciclo vicioso por isso é que eu acho que o ginásio são piores que os casinos tipo, eles que saem sempre, sempre, sempre a ganhar mas pronto, eu não eu vou vos fazer perder o vosso dinheiro então, é terça-feira da semana de aulas e eu e a minha afinalada Inês vamos comer sushi porque tipo, ela mandou uma mensagem e disse tipo não te apetece sushi e sabem quando vocês nem sequer estavam a pensar nisso mas a partir do momento que mencionam vai ter que acontecer foi exatamente isso que nos aconteceu por isso agora vamos ao sushi ok, eu vou com umas calças ganga normais e umas sapatilhas também normais e o meu casaco de cabedal castanho que agora parece preto que eu comprei na vintage eu vou ter que arranjar um ângulo melhor para mostrar-vos para aí ok, o casaco é assim é que se fosse um monte de rapaz por isso é que os ombros são tão coisos mas eu gosto dele na mesma é assim um ar baggy e é quentinho por isso eu acho que foi um sleigh e pronto e vou ter que sair de casa para irmos comer tenho que parar de cortar a cabeça nos vídeos estou sempre tipo a filmar daqui para baixo não, a sério a maneira como eu ando na rua com uma câmera é demasiado normal eu saco da câmera ponho um ecrã para mim estou a adorar esta paisagem só de grafitis e atrás tipo, está dá gueto vibes mas pronto depois de ir, vais falar tivemos o nosso pequeno doido eu vou comer só ok olha, olha o cordíssimo esse é o mesmo super acidente eu e a Inês decidimos vir ver o famoso Clio que desceu hoje no Ventai e eu pensei tipo eu tenho que gravar isto Inês veja aí no computador um airbag não, não, não isto é bom demais isto é bom demais isto é bom demais isto agora é tipo um novo monumento de Coimbra ok passaram tipo 40 dias desde que eu filmei a última vez sim, agora é pronto, passaram tipo 40 dias desde que eu filmei alguma coisa pela última vez e eu tive um dia do Uber mega stressante e tal não filmei grande coisa mas agora vamos ter um jantar eu e a Tete e a Joana por isso vou filmar um bocadinho disso e, yeah visá lá Tete tchau da saga espancar o meu irmão a vir buscar o futebol não, a sério está-se um dia a mega stressante para mim eu estou liada eu estou olhando ao pai e até o próximo dia rocamoia e nachos porque é o que nós temos e aqui está o que nós temos é ótimo Joana tu fazes é ótimo olha, está-te à frente da câmera We wish you a Merry Christmas!